Eu e você Eu já nem sinto de nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai vir pra minha cara Eu já conheço o teu sorriso No meio do teu olhar O teu sorriso é só desfaz E eu já nem preciso Eu sinto de dizer Que é o mesmo Da vida que passa Entre nós dois Não caminamos nenhum segredo A vida que não vedamos Do quanto as coisas que a gente disse Não cabe parceiro Somente amigos Enquanto eu falo que eu saio perto A frase fica pelo abenço Menor na porta E quando tudo que esqueço Eu não esqueço nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É que de repente Estar assim é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Que eu faço o meu coração Não é que eu queira me viver Nem o passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Acabo entrando sem querer Pra não te declarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Mas só por falar Que eu já não tenho aí pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Você conhece o teu sorriso E o meu olhar O teu sorriso é só desfaz E eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E de repente Estar assim é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira me entender Nem o passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Não é que eu procuro uma saída Não é que eu procuro uma saída Não é que eu procuro uma saída